A assinatura do prefeito Aldelmo Leão autoriza o início imediato da construção de duas novas escolas municipais de educação infantil Uma no bairro Parque Santo Antônio, na zona oeste da cidade Outra no Jardim Sucupira, na zona leste Juntas, terão capacidade de atender 600 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos As obras devem durar 10 meses Quando nós fazemos as inscrições, nós observamos, nós podemos constatar os bairros onde é mais estrangulada a questão de vagas E essas regiões estão próximas de locais que temos escolas e que elas não dão conta de atender toda a demanda Além das duas novas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Itamar Franco Que fica no bairro Shopping Park, zona sul de Uberlândia, vai passar por reforma Além das melhorias, a capacidade de atendimento de alunos será aumentada Nós vamos fazer uma ampliação da escola em uma biblioteca Em salas que vão dar melhores condições para os professores, para as crianças no atendimento especializado Uma biblioteca e seis salas de aula, seis novas salas Essas seis novas salas vão abrigar 12 turmas 12 turmas nós teremos por volta de 360 alunos a mais na Escola Presidente Itamar Franco Outra reforma anunciada foi a do Teatro Grande Otelo, no bairro Aparecida Construído em 1996 e fechado desde 2011, deixou de abrigar cultura para gerar dor de cabeça para a população do entorno Esse mês, parte da estrutura do imóvel caiu O prazo estimado é de um ano e meio para a conclusão dos trabalhos Começa na próxima semana, dia 5, a previsão de início das obras E vai fazer a reforma geral do Teatro Grande Otelo O prefeito determinou ainda a reforma dos prédios da Prefeitura e da Câmara Municipal No Centro Administrativo Virgílio Galassi, serão feitas adequações às normas de combate a incêndio e acessibilidade Os banheiros, por exemplo, devem se tornar mais acessíveis As instalações elétricas e hidráulicas serão substituídas E o estacionamento externo ganhará novas placas de sinalização vertical Em 2021, o Ministério Público de Minas Gerais já havia pedido que a Justiça obrigasse a Administração Pública Municipal A reformar o prédio aqui do Centro Administrativo, onde funciona a Prefeitura Naquela época, a promotoria apontava que o espaço não garantia o acesso adequado a pessoas com deficiência Ou mobilidade reduzida O Secretário Municipal de Obras negou que a reforma anunciada agora, mais de dois anos depois Tenha a ver com a ação do Ministério Público Essa obra iniciou em 2020 e naquela época foi feita, já tinha programação, foi paralisada Porque entrou na época da pandemia, então parou a obra E agora estamos concluindo todo esse serviço para dar sequência, para viabilizar Tanto a parte de combate a incêndio, quanto a parte de acessibilidade E agora estamos procurando each other E aí